Salve galera, eu sou o Rafael Alves e esse é mais um vídeo com os inscritos tocando e hoje trazendo a música Ninguém Explica Deus e essa galera não tá de brincadeira hein, porque essa música é sim um pouco mais complicada pra tocar em fingerstyle mas a galera se esforçou bastante e tirou o arranjo, então eu deixo aqui meu muito obrigado a cada um de vocês que tirou um tempo, que fez o vídeo e mandou pra mim pra gente fazer mais esse projeto acontecer meu muito obrigado pra vocês, vocês são demais e essa galera merece sim o seu joinha, então por favor clique em gostei pra incentivar a gente a continuar trazendo vídeos dessa forma, continuar estudando e fortalecendo o canal também e comente aqui embaixo músicas, sugestões de músicas pra gente fazer com os inscritos, fazer um vídeo dessa forma comente aí que eu vou estar lendo todos os comentários e também anotando sugestões e se você tá passando pelo canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade pra se inscrever pra você não perder nada, tá? E sem mais delongas, bora pro vídeo que tá show de bola, muito obrigado! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.